Ei Nekotuber, aqui é o Nekotenshi e hoje nesse vídeo eu vou estar fazendo a parte 2 do vídeo Frases que todo o Taku já disse ou provavelmente vai dizer em alguma hora da vida Pra quem é Nekotuber aqui de plantão sabe que eu já fiz a parte 1 desse vídeo e teve um resultado muito positivo Vocês realmente gostaram muito, apoiaram, comentaram, curtiram, compartilharam Então eu estou trazendo a parte 2 e vai ter participação especial de outros canais que eu admiro muito E nossa, eu estou muito feliz deles terem topado participar E só pra deixar claro, esse vídeo é uma zoeira, então levem tudo na zoeira e bora se divertir com esse vídeo Eu deveria assistir anime ou eu deveria jogar? Ou talvez ler um mangá? O que será que eu faço primeiro? Bom, eu acho que eu consigo fazer tudo isso hoje Não acredito que eu farei a noite de novo assistindo anime Como que eu vou fazer a prova agora hoje na escola? Eu tenho que acordar daqui meia hora No caso, eu ainda nem dormi Você sabe de qual anime é essa personagem? Não, desculpa, a Hatsune Mikula não é uma personagem de anime Ela é uma vocaloide Você só fica aí assistindo esses Naruto Não mãe, nem todos os animes se chamam Naruto Nossa, desculpa, eu esqueci Tem os desenhos Pikachu também, né? Mãe, o anime se chama Pokémon, não Pikachu Nossa, mas os personagens desse anime estão todos morrendo Não vai sobrar ninguém no final desse jeito Nossa, mas que personagem mais inútil Não faz nada o anime todo E ainda fica com o protagonista no final Eu nunca me identifiquei tanto assim com uma personagem Eu preciso fazer um cosplay Eu vou perguntar só mais uma vez Quanto é mil menos sete? Até parece que eu só assisto anime Echi Ou Echi, como você preferir falar Nada bem isso aí Eu também curto de outro gênero de anime E eu só gosto de assistir Echi pela história A história é sempre muito bem desenvolvida O desenvolvimento dos personagens também Nossa, é algo fora do comum Então sim, eu só assisto Echi pela história Não, hoje eu prometo que eu vou dormir cedo Só mais um episódio E One Piece nunca vai acabar Desculpa, mas eu acho que você deve estar se enganando Eu não sou otaku Eu só gosto de assistir anime Eu gosto de ler mangá Eu gosto da cultura pop japonesa Mas eu não sou otaku Agora só me deixe Alô? Consegui baixar o anime completo Tudo em HD, né? Então bora assistir Pera Eu não acredito que veio tudo sem legenda Nossa, mas qual necessidade que você tem De ficar passando spoiler? Sério, para com isso É desnecessário Tá pouca graça agora de assistir o anime, viu? Hentai? Nunca vi Nem por curiosidade Tá bom, eu juro que eu nunca mais paro de assistir um anime só pra assistir outro mais curto Mas você ainda não terminou, Violet Evergarden É um anime mais curto Você tem que assistir Tá bom, prometo que essa é a última vez que eu vou deixar de assistir um anime longo só pra assistir um mais curto Eu acho Não, é sério Eu juro que eu nunca tive uma crise existencial depois de terminar de assistir o meu anime favorito E ele acabar E não ter segunda temporada Mas então Tipo, você nunca pensou? Nunca leu nenhum mangá? Nada? Yaoi? Mangá? Yaoi? Que? Que que é yaoi? Eu não sei nem do que você tá falando Não, eu sou santíssima Não sei do que que é isso aí que você tá falando não Que é isso, credo Pera É um garoto? Mas ele é muito kawaii Omae wa mou shindeiru Nani? Tá mais do que na hora de lançar a mangá desse anime aqui no Brasil Mãe, anime não é do demônio Não é só porque ele se chama Mr. Satan que eu vou começar a fazer macumba aqui Nossa, eu tô precisando assistir anime dessa temporada Você tem algum anime pra me recomendar? Indicação de anime? Eu conheço um que é incrível e que nossa, eu tenho certeza absoluta que você vai surtar ao assistir Chama Boku no Pico Assiste pra você ver Boku no Pico? Estranho Estranho, parece que eu já vi o nome desse anime em algum lugar Eu vou colocar pra baixar Hum, eu tenho certeza que você vai gostar Baixa pra você ver É sério, eu prometo que eu vou juntar dinheiro e vou parar de comprar mangá Ué Eu juro que foi uma promoção Pera, como assim você nunca assistiu Naruto? Como assim esse anime não tem segunda temporada? Como assim esse anime não fez sucesso no Japão? A história é incrível! Como assim não vai ter segunda temporada? O que eu vou fazer na minha vida agora? Eu juro que eu não vou entrar em outra crise existencial de novo Será que meu senpai nunca vai me notar? Eu não vou entrar em outra crise existencial de novo Alguém sabe o nome desse anime? Tomara que alguém responda Você vai no Anime Friends esse ano? Anime Friends tá chegando Meu cosplay ainda não tá pronto O que que eu vou fazer da vida? Eu tô amando essa personagem Ela é muito incrível Então essas são as frases que todo otaku já disse ou provavelmente vai dizer em alguma hora da vida Compartilhe esse vídeo marcando aquele seu amigo otaku Pra vocês poderem dar muita risada É sério, compartilha no Facebook, no Twitter, no Instagram Em todo quanto é lugar que você conhece E se tem mais alguma frase que todo otaku já disse ou provavelmente vai dizer Deixa aqui nos comentários também que eu posso estar fazendo aí uma parte 3 Então já deixa seu like aqui embaixo e deixa seu comentário Que Nekotuber que Nekotuber sabe que eu sempre leio e respondo a maioria Oi Nekotubers, aqui é a Sora do canal Sora Link Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Neko E eu vim aqui pra agradecer a Neko por me deixar participar do vídeo dela E também pra vocês passarem lá no meu canal Vai ter coisinhas novas todo sábado Eu espero e rezo pra que dê tudo certo Mas é isso aí pessoal Um beijo da Sora e até mais Eu quero agradecer imensamente de coração A todos os canais que participaram aqui Ao canal da Bia, do Deusa Doce, da Ice Princess E também a Sora que é minha melhor amiga Muito obrigada por ter topado participar Vocês são incríveis E sério, eu admiro muito vocês Então muito obrigada por ter topado Ter aparecido aqui no canal Os links dos canais de todo mundo vão estar aqui na descrição Então visitem lá Se inscrevam também pra dar uma força E comente nos canais Vim pela Neko Então é isso, muito obrigada a todos que assistiram Um super beijo da Neko pra você E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON